Olá, amados, graças e paz, como é que vai vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Olha só, a partir de hoje eu quero colocar um pequeno vídeo do lado direito aí da tela com os nossos apoiadores. Dessa vez o apoiador é o José Chagas Souza, né, lá de São Paulo, que ele é meu primo, né? Muito tempo que eu não vi o José Chagas. Inclusive, quando eu vi o José Chagas, ele era criança ainda e a gente fazia muita arte ali na cidade de Guarapari. José Chagas, um grande abraço, meu irmão, tá bom? Um grande abraço. E obrigado por você estar fazendo parte dos apoiadores do canal Palavra Revelada. Amém, amados. Aqui é o Diapno José Chagas de São Paulo, Osasco. Eu sou inscrito no canal Palavra Revelada do Pastor Everaldo. E tô na promoção, quero o meu relógio. Amém? Conto com vocês. Eu quero trazer hoje uma palavra bem rapidinho pra vocês. Essa palavra está registrada em Salmos 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. O salmista estava expressando o seguinte. Aquela pessoa que confia no Senhor, ela será como um monte de Sião que não se abala. Talvez você tentou meditar nessa palavra e não entendeu o sentido dessa palavra. Bom, primeiro, existe um sentido espiritual nessa palavra. Porque o físico é um monte de Sião. O monte de Sião, ele é físico. Então ele disse, olha, se confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala. Mas ele está dizendo assim, essa pessoa que confia no Senhor, ela terá a sua mente firmada em Deus e nunca vai se abalar. Por mais que o físico, o corpo, a matéria, né? Essa matéria possa ser machucada, ser ferida. A enfermidade pode chegar na sua vida. Possamos enfrentar problemas diversos na vida. Até chegar a enfermidade, a doenças incuráveis. Mas a nossa mente, ela não vai ser abalada. E nós entendemos também o seguinte. Nos tempos de hoje, há muitas pessoas que perderam a fé. Por que perderam a fé? Porque a pandemia, esse coronavírus, essa doença macabra que apareceu, matou muita gente, inclusive matou muitos cristãos. Nós temos exemplos de pessoas cristãs, seguidoras de Jesus, que partiram para a glória. E talvez algum parente diz assim, poxa vida, por que Deus permitiu, o Senhor permitiu, o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha mulher, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia, o meu parente. É morrer agora, uma vida toda pela frente. Talvez você está pensando isso neste momento. Mas a Bíblia diz o seguinte. Se confiam no Senhor, serão como o monte de Sião. Ou seja, o monte de Sião, o exterior do monte de Sião, em cima do monte, há algumas fendas. Que ali tem plantações, ali tem pedras pequenas, ali tem pedregulhos menores, que o vento pode levar esses pedregulhos. O vento pode arrancar essas pequenas plantas, mas a estrutura da pedra, ela nunca vai ser arrancada. Ou seja, a raiz da pedra, onde ela está firmada, ela não vai ser abalada. Então, quer dizer o seguinte, nós podemos até sofrer problemas que, ou na morte, ou no arrebatamento, chegaremos intactos com a nossa fé. Acreditando que Deus vai nos resgatar para morar na glória com Ele. Isso que o salmista está querendo escrever. Agora, um detalhe interessante é assim. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Então, às vezes, o justo está ali na boa, trabalhando, aí o inimigo se levanta, a arma vacilada para o justo, e aí o justo pensa assim, ah não, eu vou ter que fazer justiça com as próprias mãos. Ele abandona a justiça e começa a praticar justiça com as próprias mãos. Abandona Deus, que é o justo juiz, e agora diz o seguinte, eu vou fazer justiça. Porque eu não posso ficar com esse prejuízo, eu não posso ficar com esse problema, fulano se levantou contra mim, eu não vou deixar isso barato. Eu sou crente, mas as minhas mãos não são. Então, ele disse o seguinte, ó. Porque o centro da impiedade não permanecerá. Deus não vai deixar o diabo ficar te perturbando a vida toda. Por mais que ele perturbe, mas Deus vai dar força para que você tenha fé para se livrar desse opressor. E aí você vai permanecer fiel a Deus e não vai estender as suas mãos para a iniquidade. Depois diz assim, faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Retos de coração, pessoas que têm um coração puro, coração voltado para Deus, não têm o desejo de se vingar de ninguém, mas têm um coração de Deus, coração de Jesus. E aí essa pessoa vai trazer para a sua vida cada dia mais benevolências, bênçãos, maravilhas, e vai vencer. Talvez você me pergunte, mas pastor, eu estou passando por um problema muito grande, muito grave. Você perguntou para mim e eu pergunto a você. E a sua fé como está? Ela se abalou? Você já está com a fé abalada ou você acredita que Deus vai ainda te abençoar em meio a essa aprovação? O conselho que eu te dou hoje. Acredite que Deus vai te abençoar em meio a essa aprovação. Certo? E aí você vai vencer. Aqueles que praticam impiedades, eles estão se desviando para os caminhos tortuosos para estar com os que praticam a maldade. Porque quem pratica a maldade vive com quem pratica a maldade. Mas quem pratica a fé em Deus estarão junto com aqueles que estão servindo a Deus. E aí Deus vai abençoar a vida de todos, que vai continuar com a fé firme como um monte de céu. Não se abale por coisas que vêm acontecendo na sua vida. Não se abale por problemas que vêm surgindo para atrapalhar você de ser feliz. Mas acredite que Deus tem o melhor para te oferecer. Agora, esse melhor que eu estou falando é o melhor espiritual, irmão. Porque os materialistas sempre pregam que Deus tem o melhor da terra para você comer. Tudo bem, você pode comer o melhor da terra. Mas Jesus sempre ensinou coisas concernente ao reino dos céus. Porque é lá que está preparado para nós todas as bênçãos maravilhosas do povo vir. Não é aqui na terra. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado aí, José Chagas e todos aqueles que estão contribuindo para o crescimento do canal Palavra Revelada. Um grande abraço. E se inscreva, compartilhe. E quando chegar a mil inscritos, nós vamos sortear um relógio para você. Internauta. Você inscrito no meu canal Palavra Revelada. Deus abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço. Ô glória. Um grande abraço.